Marcelo, você trabalhou lá no Porto com um dos maiores técnicos, que hoje é considerado o maior técnico do mundo, Zé Mourinho. Onde é que essa experiência que você traz de lá pode te ajudar aqui no Guarani? Pode ajudar no dia a dia no trabalho. Vim aqui para ajudar, para ajudar o professor juntamente com a equipe. No começo agora é muito difícil, acho que já ficou pesado, mas vou tentar dar o meu máximo, tentar ajudar, procurar meu espaço na equipe. Estou chegando agora e demonstrar meu valor dentro do campo, porque fora é fácil falar. O clima tem te prejudicado um pouco nesse mês? Caraca, estou estranhando mesmo, muito calor, muito forte, trabalho mais forte do que no Rio aqui. Fala que no Rio trabalho, no Rio também trabalha muito, mas aqui está pesando, mas vou me acostumar rápido. Esse primeiro contato com o grupo, dá para ver que é um grupo de qualidade, que pode chegar longe na Série C? Claro, é um grupo de qualidade e a gente vai demonstrar isso dentro da competição. Com certeza o nosso primeiro objetivo é o acesso. Os jogadores com a categoria que tem aqui rápido, com futebol rápido e dinâmico, com certeza que nós vamos chegar a esse acesso. E o professor está dando esse tipo de trabalho. Geralmente eu tinha trabalhado muito assim com o Mourinho, trabalho curto, e fiquei surpreendido com o professor que tem esse modo de trabalhar. Muita gente não te conhecia e até ficou surpreso quando o Guarani anunciou que estava contratando um campeão mundial, campeão da Champions League, vice da Libertadores. Então assim, você mostra pelo currículo que tem estrela. Será que dá para levar aí para o Guarani também? É verdade. Tanto mostro que o Madureira também conseguiu acesso para a Série C, eu estava lá, consegui ser artilheiro. E eu acho que minha estrela brilha nos jogos decisivos, então estou aqui para isso, para ajudar.